Salve, salve amigos da Criptomoeda, Negresco, Cripto na Voz, editor do blog The Cripto News e vamos com mais um conteúdo nota mil. Conteúdo extremamente interessante, é um dia totalmente interessante no dia de hoje, um dia legal, cheio de sol aqui no Rio de Janeiro, então vamos com as demais notícias, internet restabelecida, live aí, teremos, daqui a pouco deixarei agendado aí para cerca de 1h15, por aí da tarde, onde a gente vai falar de algumas coisas que acontecerão no dia de hoje, beleza? Então eu conto com vocês aí, vamos debater sobre determinados assuntos, assuntos tratados no dia de ontem, vai ser muito legal, espero que você participe, convido você a estar se inscrevendo aí no canal, tá? Tá colaborando aí, que a gente permaneça esse canal, que eu não planejo desistir dele nunca mais, né? A gente vai falar de muitos assuntos aí, muita, muita coisa ainda, são mais de 1.200 vídeos, né? Isso, esse marco tá sendo interessante também, no total aí a gente tem mais de 1.500.000 de visualização, então muito obrigado a todos vocês, vocês aí que estão se inscrevendo e se tornando membro diretamente aqui no The Crypto News, né? Sem mais delongas, vamos falar do acontecimento interessante do dia de ontem, que foi essa listagem aqui, né? Baby Dogecoin recebeu listagem no P2E, B2B, né? Essa plataforma de investimento na qual eu não conhecia, né? Usei até o pronome relativo ali. Mas olha só, os passos que Baby Dogecoin vem tomando, né? Ou vem recebendo aí, né? De determinadas pessoas, ou terceirização de pessoas, faz com que perfis comece a falar, né? Comece a cobrir, é como se fosse uma Rede Globo entrevistando, né? Embora que a Rede Globo hoje tá um pouco complicado, né? Mas é como se fosse uma Rede Record, é como se fosse uma CNN, é como se fosse uma Jovem Pan, tá sempre ali rastreando, né? Tá sempre vendo o que que tá acontecendo, qual o passo que Baby Dogecoin tá dando, né? Tá cobrindo totalmente a notícia e por que isso aqui e por que isso aqui. É porque Baby Dogecoin é hype absoluto hoje no mercado cripto, né? Não só aqui pro lado brasileiro, né? Juntamente aí, Bitcoin e Ethereum, entre outras coisas. Mas também lá, né? Lá na... Aí no... Na linguagem mais forte aí do sistema internacional, né? No inglês, enfim. Entre outros cantos aí na Índia, você vê muita propagação de Baby Dogecoin. Pra você ter noção, ontem coloquei até um vídeo interessante aqui falando do Baby DogeSwap, né? Porque já tá começando a subir enquete no Twitter aí da galera Pro Baby Dogecoin Swap, né? Ou melhor, Baby DogeSwap. Só que aqui o povo tá falando dessa listagem que ocorreu, né? Cobrindo aqui, tá? A troca aí centralizada P2B... P2P... Pô, tô até errado. Não sei se é a 2P aqui mesmo. P2P, P... E B2B aí possui cerca de 3,2 bilhões de dólares em volume, né? E é um dos melhores do mundo, né? Aí, ó. É uma plataforma bem conhecida. Além disso, as novidades não param aí pra Baby Dogecoin. Em poucos dias será lançado o Baby DogeSwap. Tá aí, cobrindo tudo. Passou aí e o exército logicamente vem, né? Ou seja, vamos cobrir Baby Dogecoin para atrair mais pessoas para o nosso perfil, né? Para a nossa plataforma. Então, a rapaziada da notícia tá começando a cair de peso em cima, né? A gente viu aqui, provavelmente vai ver um BNB Master, um Ethereum da Eli também falando. Mas o BSC da Eli também falou. Tá aqui, tá? Se a gente descer, tá aqui tudo cobrido certinho. O BSC da Eli também já deixou aí a mesma coisa, ó. A Baby Dogecoin está ao vivo aí no P2P, B2B aí. A plataforma de investimento em breve e tudo mais. Para de negociação. Enfim, o Baby Doge aí é um toque deflacionário. Projetado para se tornar mais escasso. Praço ao longo do tempo para a comunidade. Mais detalhes abaixo, passando a informação aqui, né? Vamos ver. A P2P. B2B é uma plataforma de investimento aí, né? De criptomoedas entre as principais plataformas mundiais em volumes de negociação e tráfego de usuário. É uma troca perfeita para iniciantes e profissionais aí no mundo criptográfico. Interessante aí. É uma plataforma importante e a gente... A gente não, talvez eu, né? Eu nem sabia, mas já estou sabendo e estou feliz que Baby Dogecoin recebeu essa listagem. Mais um vídeo aí, BSC anunciado no BSC... BSC... Na verdade, não é BSC News, né? BSC da Eli anunciando Baby Dogecoin aí para o bolso. Interessante, juntamente aí com esse perfil aqui, né? Que a gente está vendo agora. O COE elétrico. É isso. Bora lá finalizar, mano. Um salve aí. Um abraço para todos. Hoje tem vídeo aí respondendo a pergunta dos senhores, tá bom? Um abraço para o CryptoCoin. Tá vendo? Vídeo de Baby Dogecoin das antigas que eu coloquei aí. Tá cheio de vídeo, tá? Um abraço para o Rodrigo. Um abraço para o Cicinho. Também de CryptoCoin novamente, né? Bora lá. Um abraço para o Hari. O Rafael também. Estamos juntos aí. Falando que estão adquirindo Baby Dogecoin e o Jailton, né? Ontem a galera lá no grupo do Telegram só colocando baleia de um trilhão aí de Baby Dogecoin. A galera entrou pesado. E é isso. Finalizando na galera aqui de fora. Lembrando que o seu comentário está apto para esse canal. Não deixe de comentar aí os próximos vídeos, tá bom? Eu conto com o seu comentário. Tamo junto. É nóis. Um abraço e fui.